Desde muito tempo, a elevação pélvica já é estudada, tá? Inclusive tem esse trabalho do Krause, que ele fez de revisão também, pegando cinco estudos que tinham até o momento, estudos de qualidade, que analisaram a ativação do glúteo durante uma elevação pélvica e todos os estudos apresentam uma alta ativação de glúteo. Isso foi lá em 2019. Em 2019, em 2020, o Garcia e seus colaboradores fizeram esse trabalho aqui com elevação pélvica também, variando algumas condições de elevação pélvica. Dentre elas, uma posição mais original de elevação pélvica, uma condição de ter a intenção de jogar os joelhos para fora na elevação pélvica e uma condição de colocar os pés mais à frente ou mais para trás na elevação pélvica. Só que aí, ano passado, final de 23, foi publicado o trabalho do Plotkin, que é esse trabalho aqui, né? Que compararam ali um grupo que fez somente agachamento com um grupo que fez somente elevação pélvica, tá bom? Nesse trabalho aí, ele veio na verdade para quebrar a cara de muita gente, né? Porque até esse momento, tinham aquelas pessoas que eram apaixonadas pela elevação pélvica, que falavam que para treinar glúteo tem que fazer elevação pélvica. E tinham aquelas pessoas apaixonadas pelo agachamento, que falam que agachamento resolve, traz a paz na Terra, né? E a salvação da humanidade. E aí veio esse trabalho, que aí, de novo, né? Para mim, não teve novidade alguma com relação ao trabalho de glúteo. Só que antes de falar do glúteo, vamos falar dos outros músculos, tá? Então, coluna vermelha é quem fez agachamento. Coluna amarela, laranjinha, né? Quem fez elevação pélvica. Vamos começar de lá para cá. Adutores de quadril, maior hipertrofia para quem fez agachamento e bem menor para quem fez elevação pélvica. Novidade, zero. Quadríceps, e nesse caso aqui no estudo, os pesquisadores olharam o quadríceps como um todo, tá? Quem fez agachamento, um aumento de 8%. Quem fez elevação pélvica, 4,3%. Como já é esperado, agachamento é uma hipertrofia muito maior. Só que o que vale ressaltar aqui é isso aqui, né? Elevação pélvica, uma hipertrofia bem considerável de quadríceps. Então, para quem acha que elevação pélvica é exercício monoarticular, inclusive eu discuti isso lá no podcast lá do Belmiro, né? No Deload, falei sobre isso. Não é monoarticular, é multiarticular. Então, a demanda, vai ter a demanda de extensão de joelho. Isquios furais. Isquios furais. Nenhum, nem outro. Não hipertrofia nem no agachamento e também não hipertrofia em elevação pélvica. E aí eu queria falar com vocês, antes de a gente passar para frente, por que que não hipertrofia no agachamento os isquios furais? Já falamos 427 vezes, porra. Pelo tal do paradoxo de lomba lá, né? Onde tem uma articulação neutralizando ali, não é isso? E na elevação pélvica. Se eu estou aqui, ó, quadril estendido e joelho flexionado, não é o exemplo que eu dei anteriormente? Pego o Rafael, congela o Rafael assim e vira. Estou aqui, ó. Isquios furais encurtadíssimos. Insuficiência ativa. Então, o fenômeno aqui que explica essa não hipertrofia está muito mais no paradoxo de lomba. O músculo neutro, quase que neutro, uma articulação anulando a outra. E aqui, não é por causa disso. É por causa do encurtamento insuficiência ativa. Isso pede mais à frente. Ó, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que a posição mais padrão, não existe padrão no exercício, né? Mas a pergunta é, se em vez de estar aqui com a minha tíbia na vertical, não é isso? A pergunta é essa. tivesse aqui. Eu tenho dois fatores, o comprimento dos excrucionais e ainda, a força que eu estou fazendo contra o solo agora, não está mais do jeito que estava antes. Ela está diferente. Inclusive, eu estou puxando, eu estou empurrando o chão para baixo e agora para trás, para não cair. Tudo bem? Já que perguntou isso, vamos para o outro extremo agora. E se o pé tivesse aqui? O que vocês acham? O maior trabalho de quadríceps? De vastos? Faz sentido? Faz, porra. Esse trabalho interior que eu mostrei para vocês, do Garcia, ele só mediu a ativação eletromiográfica, tá? Nesse trabalho, eles não colocaram uma banda elástica ao redor dos joelhos. O voluntário só tinha a intenção de jogar o joelho para fora. Então, tinha os pés plantados, e na hora de subir, jogava o joelho para fora, mas só na intenção de jogar o joelho para fora. Só nisso, já teve um aumento significativo da ativação de glúteo. Porra! Partindo disso, então, imagina se eu botar uma banda elástica. Pronto, é isso que a gente faz agora. Tudo bem? Bacana. Vamos continuar nesse trabalho aqui. Glúteo médio e glúteo mínimo. Um aumento de 2,6% para quem fez elevação pélvica, mas não teve diferença significativa, porque o ganho foi pequeno. Olhando para o glúteo agora, o glúteo foi analisado em três regiões diferentes. Região mais superior, mais central e mais inferior. Superior, central e inferior. Na região mais superior do glúteo, em torno de 7% e não teve diferença. Na região mais central, em torno de 9% e não teve diferença. E na região mais inferior, em torno de 14% na média aqui, e não teve diferença. Então, não teve diferença na hipertrofia de glúteo e entregachamento e elevação pélvica em nenhuma das regiões do glúteo. Beleza? Tranquilo? E aí? Qual que é melhor agora? Para o glúteo? Para mim? Detalhe, o agachamento aqui foi até 120 graus de flexão do joelho. Mentira! Vai dar mais ou menos 120, mas o critério do estudo foi até a coxa ficar paralela ao solo. Tudo bem? Se eu tenho um aluno que não consegue agachar até a coxa ficar paralela, talvez ele não vai conseguir se valer de tamanha demanda para o glúteo. Então, para esse cara valeria a pena, se ele faz um agachamento somente parcial, até 90 graus, talvez para esse cara seria interessante complementar o trabalho de glúteo como elevação pélvica. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um aluno que tem pouco tempo para treinar. Falamos disso aqui no intervalo na volta do almoço aqui. Eu tenho um aluno que treina duas vezes a semana só e quer hipertrofia de tudo. Uma menina, por exemplo. Você tem que treinar tudo, meu irmão. Eu tenho pouco tempo e tenho que dar aquela porrada para hipertrofiar tudo. Se eu escolher só uma ferramenta aqui, talvez eu escolhesse o agachamento. Em linhas gerais. Por quê? Pô, ele me entrega um bom trabalho de glúteo igual uma elevação pélvica e me entrega o melhor trabalho de quadríceps e adutores. Contudo, para aquela sua aluna ou eu esqueci o aluno que tem mais tempo de treino, mais tempo para treinar, mais dias de treino que seja, você tem a opção de fazer os dois, pô, você vai ter um bom trabalho de glúteo nos dois. Então, em vez de eu fiz três séries de agachamento e três séries de elevação pélvica, eu gerei um volume de séries, seis séries para glúteo.